Você sabia que em Baby Driver, o diretor Edgar Wright escreveu o personagem Joseph como um homem negro e surdo? Quando as audições para o papel foram acontecer, CJ Jones foi o único ator realmente surdo que apareceu. O diretor disse Depois que CJ Jones conseguiu o papel, ele e Ensel Elgort passaram alguns meses praticando a língua de sinais juntos, e com isso acabaram desenvolvendo uma relação muito verdadeira que engrandeceu ainda mais as suas cenas no filme.